esse mapa aqui para esse combate mais perto, não vou poder como o nosso time está com rosto, pelo menos é dar uma vantagem ai em alguns minutos nossa eu morri, que cara fica, cavaleiro mesmo, cavaleiro não tem como matar de frente cavaleiro não tem como matar de frente nada o servidor está enchendo, entrando gente para o outro lado, logo começa a balancear para nós nossa, o cavaleiro lá na frente, cuidado caralho, o que ele está atirando, filha da puta me matou valeu a direita ai, tem um cara variant martini se quiser posso tratar deste ferimento ai lá ali Intelligence é melhor atacar a outra bandeira né mano mano aqui ó Toma filha da puta, toma na boca. Mata ai Valentine. Matei. Nossa, essa RSC é uma delicia mano. Ai, não subiu. Aquele emblema do Homem-Aranha ali do maluco. Ah não, aquele ali é do Deadpool. Pô cara, tá aqui em cima de novo bala, aquele lugar. Onde a gente tentou subir aquela vez. Nossa, cê ficou puto hein pistoleiro. Cê ficou puto hein mano. Na moral. Cara, eu respawnei na frente do pistoleiro. Ele virou a soça pra mim e tomou uma aporretada na cabeça. Mata ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai. Alguém, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai. Ai, morri. Puta que cara. Não dá mano. Eu vou tentar esperar um pouco aqui. Os cara tão mirando ali. O erro dele foi tentar matar você na facada mano. Olha, eu vou tentar agora mano. Ah, acabou o tempo né. Não, acertei. Morri. Eu vou tentar fazer o flanqueiro do escorpião caranguejeiro aqui mano. Ah, toolbox. Dos caras e um gol. Bienvenidos homens, defenda o objetivo. Arthur, parece uma gazela, pulando. Silencio né Arthur, que a gente precisa. Volte para a área de combate. Volte para a área de combate. Tensão de voce aqui do lado. Vamos. Opa! Fudeu não, foca! Foca nele, foca nele! Boa, matei! É só focar nele, focar os dois já era! Filha da puta, eu nem tenho chance contra nós! Que merda aí! Ali na frente, meio-dia! Minha arma não é automática, ela é lenta! Pra mim, trombar um cavaleiro é morte! Nossa, era um qualquer! Pô, eu também direto confundo o inimigo às vezes com vegetação, tronco, aqui é foda, mano! Fico meia hora mirando, a hora que eu vejo... A casa aqui é manjada, mano! Abandonou a missão, velho! Tô jogando de assalto! Essa bandeira aqui é... Essa bandeira aqui tá manjada, mano! Tá ligeiro! Nossa! Aqui que entrou, entrou aí! E deixe fazer um curativo nos seus ferimentos! Ainda bem que um tiro que eu acertei no inimigo ia dar os 50 de dano, né mano? Ó! Ali na casinha, ó! Ai, matou eu! Puta que eu tô de frente com vocês aí, rapaz! Do lado esquerdo! O objetivo pronto! Não vai granada! Depressa! Ai, matou eu de novo! Puta que pariu! Ná! Esse Francis Vieira... Não, é o pistoleiro que te matou, mano! É o pistoleiro mesmo! Nossa! Vem com... Morri! Vou morrer, mano! Corre! Ah! Aí é foda, mano! Ah, essa granada de bocal é escrota, cara! Tinha que ter só uma, mano! Tem que ter, mano! Chegan! Cheganaba derece da ocultou! Cai, calo! filho da eu adoro eu matei o pistoleiro no porrete velho ele puxou uma pistola e atira rápido por volta cara eu acho que é mal teclado em arthur ao sei lá eu aquela mlm é rápida desse jeito mano eu vou feita a bandeira toda mundo para cair tem gente aqui não tem ninguém não é que só tinha o C e o valentine nela mesmo tentando aqui de boa para São Paulo o cavaleiro chegando aí nas costas suas no meio da bandeira agora está vindo distribui o granada ai ele está aí atrás de vocês atrás de vocês boa vai aqui eu vim matar na faca morri, aqui no meu corpo tem um está camperando está com 30 de vida é um assalto, está de harrygle que tiro doído pelou pro lançar foguete o escroto não entra os tiros velho vou fazer curativo nesses ferimentos kit médico pra vocês está vindo todo mundo aí beleza aqui nas costas suas vaza vaza agora fudeu o cara explotou eu consegui eu consegui cadê eu vou tentar rever os 6 mano calma que tem um cavaleiro aí calma que eu vou tudo aqui o cavaleiro o cara me viu tenta segurar o respawn você se feriu vou fazer um curativo segura o respawn alguém saiu de combate tem um cavaleiro atrás cavaleiro atrás dele alguém tem um cavaleiro ai eu corri puta que pariu tudo mundo com o chão de nós mano ai atrai o pistoleiro aí não o pistoleiro não quase você está ferido eu posso ajudar perdemos o objetivo está vivendo ali para o time continuar aqui tomamos o objetivo alfa pegue esse kit médico pegue esse kit médico obrigado pessoal vai focar nesse cavaleiro cara não é cavaleiro normal não está já morreu já ele não tem armadura a hora que eu vi eu já lasquei eu fui lascar a bala espera aí peraí peraí que eu estou chegando pegou o cavalo que ai o cara não tem proteção cuidado ai o cara aqui nossa que cega ai ai o cavaleiro aqui não bateu matei o cavaleiro ele usa esse kit médico opa aqui na frente ai amigos que susto o cara não estava espotado o que que a gente vai fazer Arthur vamos ir lá mais para o fundo ou vamos voltar Mano, tô com 6, se ele decidir Mas eu acho que não é isso, segurou bem a bandeira aqui já, mano Vamos dar uma saída daqui, tá molhado pra nós Nossa, Martini é um hit kill, velho Cara, eu dei um tiro pra cada um aqui Não sei nem onde o cara tava, mano, porra Tô cheio de cego Olha isso, seguindo o cara mata Vou matar ele, peraí Olha, eu vou mostrar pra ele, porque aqui é vingança Já tomou 50, ficou com medo já, mano, já dá um de fogo Matei ele, matei ele Ah, eu tô pegando fogo, mano Morri no gás, velho Nossa, what the fuck, mano Deixa eu ver o Michael Jackson, filho da puta Toma, dozeiro Que bandeira, Arthur? Mano, a bandeira de Jesus, a Jota A Jesus, tô lá no céu, Lorde de Cristo Sai com o mestre aqui, Arthur Siga o mestre Siga o mestre do campo de batalha Deixa o mestre também disso Não insulta a pessoa dele, se for uma coisa dessa Opa, tanque e o Josney O Josney, que não é fai, não é mata Não, não mata não Deve deixar pros mestres fazer isso Não queria bancar o herói É porque eu queria usar heroína, velho Eu deixei o cara me matar pra você me reviver Nossa, eu vou morrer Nossa, o cara tá aí nas costas Vindo embalado, velho Já tô chegando aí, cara Ah, bosta É o que dá de eu esquecer o herói Ah, o team play Bosta de team Agora, hein, velho Agora, hein, velho Ah, ajudaram, velho Não tava junto Os caras, hein, velho Tocaram com o server Ah, já começou a filha Cara, vai dar melhor detalha, não Ai, pô É de uma maior altura aqui Não tô nem Nem de dano Vai, pô Mano Nossa Esse é o objetivo Capturem ele Parece que você viu essa bandeira sozinho Sem eu, cara Não, não Não, não 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 Ele É um poeta, velho É um poeta O que você quer do objetivo Ah, ela dá um abraço no gordo do seu irmão o que é que eu cuide desses ferimentos é uma árvore aqui na minha na minha cabeça velho impedindo aqui o progresso do milagre de Jesus aqui vou fazer curativo desses ferimentos e o objetivo precisa ser defendido e para o mortero e não tá merda olha isso cara de novo a a o caramba quanto morteiro caindo aqui mas eu posso dar um jeito nos seus ferimentos nossa quanto arthur tem nesse server aqui mano acabei de matar outro o kit médico para você para aí tem uma imagem fizeram uma conta é ai caralho eu odeio spider peguei esse kit médico essa conta aí sou eu não parece a morte não parece ai olha o cara ali embaixo ali arthur ah morri travei na queda que bosta insetos malditos vai tomar no cun velho bota papá da terra seus verme filha da puta seus bosta perdemos o objetivo delta não tem espaço para mim spawnar com você cara aqui é só o stop que vem eu sei que tá gordo ai tá mais gordo que seu irmão já velho oculto o passo do mapa inteiro o barulho escuprante que a minha arma faz velho olha o eco que ela dá mano então fica quieta ai não atira pra essa porra não olha tem uma lenda impressão que esse mordeiro foi e aí e aí e aí que tá nois capturem o objetivo e aí no bf4 até entendi não dá para não vir na água porque é choque ne mas e aqui vei é seringa mano entenda aí vei tava boiando que não e ai caralho nenhum troço só isso eu tava boiando ali Vai spawnar, ah lá um Josney lá, vou tentar pegar no porrete Arthur lixo Eu ganhei o kill ainda Oh mano, eu ia pegar no porrete, eu tive que apelar com a marioneta Se você morresse, fica muito engraçado, eu ia salvar Se fode aí agora, morra Você quer ver que é o Zyper lá, velho? Não, não é Toma Olha lá! É isso! Ah! Me sentiu pra cata!